Estamos aqui diretamente da ASCO para dar um update sobre dois estudos que acabaram de ser apresentados na sessão de pulmão de doença inicial. Então, o primeiro estudo foi a utilização de gafitinib na adjuvância para pacientes operados. O estudo comparou pacientes tratados com gafitinib versus quimioterapia e todos os pacientes com mutação, ou 19 ou 21. E houve um benefício significativo para pacientes tratados no grupo do gafitinib. Então, para essa população, parece que realmente existe esse benefício que se traduziu em um aumento significativo de sobrevida livre de progressão. Um outro estudo também bastante interessante foi a avaliação retrospectiva publicada pelo Dr. Bross, do MD Anderson, em relação a pacientes tratados com radioterapia estereotáxica para doença inicial. Houve uma recidiva relativamente baixa desses pacientes. E o mais interessante é que dos pacientes que recidivaram, os que puderam ser retratados com radioterapia, tiveram uma curva de sobrevida exatamente igual aos pacientes que não recidivaram, mostrando que essa é uma terapia bastante efetiva para esses pacientes. Obrigado. Obrigado.